Sobre o tempo em que eu estive em suas mãos Sua voz rouca, sou o quanto precisei fantasiar Se outra pessoa que soubesse exatamente o que dizer Fazer todas as horas, mas eu não sei Quando isso passar, talvez eu possa admitir Ter sido exagero, desespero, ou ser tento De se expressar bem demais, ou mal demais, sei lá Talvez precise de te enfrentar melhor Talvez precise de um despertador De um carro velho mais forte Talvez precise de encontrar alguma coisa em ti Na verdade, para ele eu preciso de você Talvez precise de um despertador